Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. O nosso tema de hoje é, você é substituível? Será? Vamos conversar? Substituível, substituível é que qualquer pessoa pode tomar o teu lugar a qualquer momento, que você pode deixar de ser tão importante em alguma coisa. Pois bem, existem coisas, lugares e momentos que a gente é sim, principalmente aqui nesse mundão de meu Deus, o tempo todo nós somos substituídos, porque vivemos hoje numa época de amores líquidos, aquele que você não consegue segurar, porque ele vaza aqui pelos seus dedinhos, é ou não é? Amores líquidos são aquelas pessoas que vão, passam, ficam um tempinho ali, enchem o saco e aí você não quer mais, ou a mesma coisa na vida da pessoa, a pessoa fica um tempo com você, acha alguma coisa, não gostei disso e próximo, não é? Então pessoas estão substituindo umas às outras. Outro momento que você pode ser substituído? Num trabalho, sabe aquele trabalho que você se mata? Que você deixa, que você deixa de fazer um monte de coisa pra se dedicar ali ao máximo, o máximo, o máximo. Porque você pensa, eu tenho que trabalhar muito, 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 eu tenho que me matar de trabalhar. Porque senão alguém pode vir e roubar o meu lugar. Eu posso ficar desempregado. Pois é. E se eu te falar que tudo isso são crenças que atraem um monte de coisas ruins pra nossa vida? Pois é. Tudo é energia. Se tudo é energia, se eu emano uma energia de medo, de perda, de... Ai, posso ser substituído a qualquer momento? Eu tô trazendo o quê? Fracasso pra minha vida. Você pode até não acreditar. Mas acredite em mim. Isso é verdade. Isso é comprovado pela física. Tá bom? Outra coisa. De repente, aquela... Aquela pessoa que você gosta, né? E você fala assim, eu vou fazer de tudo pra essa pessoa. De tudo pra essa pessoa. Porque eu amo essa pessoa. Se não, essa pessoa vai me largar. Ai, eu sou... Eu posso ser substituído a qualquer momento. Então, o que que eu vou fazer? Bom, eu posso recorrer a uma magia. Eu posso recorrer a esses coaches, né? Que falam, olha, você tem que pisar. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Porque se não, ele vai te trocar. Olha, aquela mulher linda foi trocada por aquela ali. Sabe por quê? Porque ela fazia uma coisa assim. Porque fazia outra coisa assado. Pois é. Será que é verdade tudo isso? Será que nós temos o controle para não sermos substituído? Será que está no nosso controle? Hum? O que você acha? Você acha que está no teu controle? Fazer algo para não ser substituído? Fazer algo para o teu namorado, para o teu esposo, para a tua esposa? Algo que faça com que você se torne tão especial, que essa pessoa não queira te substituir? Não queira te trocar por outra? Pois bem. Então, vamos pensar, né? Pensa agora numa pessoa insubstituível na tua vida. Pode ser até uma pessoa que já morreu, ou uma pessoa que passou pela tua vida, foi embora não sei quantos anos atrás, passou outras pessoas na tua vida, e a pessoa está onde? Aí dentro de você. Ou, a tua mãe, o teu pai, são pessoas insubstituíveis. Tá vendo? E por que que essas pessoas são insubstituíveis? Porque é deixar um rastro pelo caminho. E esse rastro que essa pessoa deixou é o quê? É algo que ela inventou? É algo que ela criou para te agradar? Ou foi? Simplesmente a essência dela manifesta na tua vida que te deixou encantada. Gente, não existe uma fórmula para ser atraente. Não existe uma fórmula para ser inesquecível, insubstituível. Não existe. Não existe, gente. Sabe o que faz de você uma pessoa insubstituível, inesquecível? Ai, o que que é? Que mandinga é essa? A tua energia, a tua essência. Essa é insubstituível. Se você trabalhar a tua essência, se você trabalhar o teu eu, se você trabalhar o teu empoderamento, se você se amar. Você se ama? Tem dia que é difícil amar a gente, né? Ah, meu Deus, tem dia que, olha... Tenho vontade de entrar no espelho e dar um tabefe na minha puça. Mas aí passa. Sabe por quê? Porque essa relação que você ter com você, essa relação de amor, de você parar com você, vai abrir um portal na tua vida. Eu tô falando sério. Vai trazer coisas maravilhosas na tua vida. Tudo começa aqui dentro. Nada acontece de fora para dentro. Kelly, eu vou me amar, eu vou me sentir muito especial. Quando aquela pessoa que eu amo, aquele cara, aquele carinha que eu amo, olhar pra mim. Ai, daí eu vou me sentir insubstituível. Eu vou me sentir tão amada, tão... Você tá esperando a mudança fora, mudar aqui dentro. Não. É quando você entender a tua importância, quando você colocar a tua essência, o que há de mais bonito em você, o teu jeito de ser. Deixa eu contar pra vocês. Eu tenho uma amiga que ela é extremamente maluca. Eu não vou falar o nome dela, porque ela é uma profissional da minha área. Gente, muita gente me conhece e fala, Kelly, você é malucona. Não, gente, eu não sou. Depois que eu conhecer essa pessoa, eu vi que eu sou extremamente normal. E, gente, ela chega nos lugares e ela começa a dançar como maluca. Como uma maluca. Kelly, como assim? Ela vai até o chão? Ela é sensual? Não. Ela é maluca. Gente, é o jeito dela. É ela. E aí você me pergunta, Kelly, mas uma mulher, como diz na internet, uma mulher tem que ser toda, né, tem que ter classe. A mulher tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, esses olhares, todos viram pra ela. As pessoas olham pra ela de mirada. Gente, ela chega? Sério. Eu chegava junto com ela nos lugares. Parece que clareava o lugar. Com a presença da pessoa. Agora você me pergunta, ela tava preocupada com o que iam pensar? Ela tava preocupada em ser uma pessoa atraente, uma pessoa ali? Não. E eu, como uma boa observadora, inteligente que sou, que gosta de aprender com as pessoas, soltei a minha essência toda pra fora. Aprendi demais com ela. Dois meses que fiquei com ela no Brasil. Ela me ensinou muita coisa. Principalmente sobre esse poder de energia. Ela podia ficar com quem ela quisesse. Ela podia escolher a pessoa na noite. Fazendo o tipo? Não. E muitas vezes vinha uns caras bonitos falar com ela e ela... Não. Chegamos juntas, vamos juntas. Vocês entenderam, gente? O que que é isso? Quando a pessoa se ama, quando a pessoa se aceita, quando a pessoa se gosta... Ela não tem a necessidade de ter alguém por ter. Ela não tem a necessidade de... Desquerer da sedução, desquerer de... Né? Não, gente. Ela quer viver. Ela quer simplesmente ser. Olha que fantástico. E é uma delícia ser, gente. Eu soubeu apelidada de bruxa, sabe por quê? Por causa da minha gargalhada. Nossa, você tem uma gargalhada de bruxa. Nossa, você tinha que rir mais baixo. Ah, nossa. Nossa. Aí você me pergunta, nossa, Kelly, que ofensivo. Ofensivo os cabal. Eu sou maluca e adoro, meu gente, ser. Gente, eu dou risada comigo. Eu tiro sarro de mim. Entende? Isso é viver a essência, gente. E quando você entende isso, que eu estou te falando, eu vou dizer por que eu falei tudo isso agora. Porque eu quero que você entenda que quando você entende o teu poder pessoal, quando você se enxerga, quando você vê o quão maravilhosa você é. Com uma pessoa gostosa você é. Você não vai fazer tipo, gente, não vai ficar usando máscara pra agradar. Ai, porque eu quero chamar a atenção daquela pessoa. Não, você vai entender que você não precisa fazer absolutamente nada para chamar a atenção de ninguém. Vai olhar pra você quem tiver que olhar. Se você, na tua essência, no teu brilho, na tua roupa, né, no teu cheirinho gostoso, a pessoa não te notou, o problema tá em você. Sério que vocês pensam isso? Que o problema tá em você? Você tá toda linda, toda maravilhosa, toda, né, e a pessoa não olhou pra você. Ai, o problema tá em mim. Gente, não. Já passou pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas e gostosas do seu lado? E você nem sequer olhou. Então, para com esse negócio que todo mundo tem que te querer. Não é assim que funciona, tá? Nem todo mundo gosta... Ah, deixa eu ver. Ai, de fruta do conde. Sabe aquela fruta que é verdinha assim, tem uns... Ai, esqueci o nome daquilo. Eu falo fruta do conde. Ai, gente, como é gostoso aquele negócio, né? Mas nem todo mundo gosta. É uma delícia, mas nem todo mundo gosta. Entendeu? Então, pensa assim, ó. Você aí que tá querendo... Ai, Kelly, eu quero chamar a atenção daquele gatinho. Eu estou assistindo uns tutoriais. Ai, eu vou fazer umas mandinga aí pra chamar a atenção daquele gatinho. Para com isso. Tá pegando sua cara? Hã? Para com isso. Isso é baixo autoestima. Isso só vai colocar a sua energia mais pra baixo. Entenda uma coisa. A tua essência. A tua essência. Ela é insubstituível. Só você tem essa essência. O problema de vocês é querer imitar a boiada. Ah, porque fulana falou que agora tem que andar assim. Porque fulana falou que agora tem que falar assim. Fulana falou que tem que beber assim. E aí a tua essência vai fazendo o quê? Apagando, apagando, apagando. Pra quê? Pra você andar com as boiada. E a tua essência vai apagando. E aí você vai ficando cada vez mais desinteressante. Por quê? Porque quer seguir padrões da sociedade. Padrões são substituíveis. Padrões. Os padrões são substituíveis. Esse brinquinho lindo pode um dia alguém olhar e falar. Que brega. E não usar. Não querer usar. Falar. Nossa, como é que ela era brega. Como é que ela é brega. Olha que ela... Tá? Agora, a tua essência, o que você é, o que você causa nas pessoas, isso não é substituível. As pessoas vão esquecer o que você faz. Sim. O que você faz é substituível. Pode vir alguém e fazer melhor. Agora, o que você causa, a energia que você emana, aquilo que você faz com que a pessoa sinta. Isso você faz com a tua alma, com a tua essência. O que você causa na pessoa, nas pessoas, você pode morrer. Porque as pessoas vão lembrar de vocês e vão... e vai lembrar da tua essência. Porque a tua essência... Isso sim, é insubstituível. Reflita sobre isso, tá bom? Um beijão bem gostoso no seu coração. Ó, se inscreva. Se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal crescer, tá bom? Daqui a pouco eu vou ter um monte de novidade pra vocês, tá bom? Lembre, a tua essência, essa é insubstituível. Tá bom? Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.